Bom dia, tão bom estar aqui. Ai, amo a energia da doutora Kizley, já me acompanha durante tantos anos. Tão bom dividir com você toda essa história e hoje falando de sono. Hoje falando de sono. Gente, que assunto importante, que assunto necessário pra gente compartilhar com você aí de casa, né? O sono é um estado complexo, né? Muito importante para o desenvolvimento normal do nosso cérebro e existem aí vários distúrbios que afetam o nosso sono, né? E segundo especialistas, ao todo, são mais de 150 probleminhas, é isso, doutora, que a gente chama? Como que a gente pode chamar? Distúrbios de sono. São mais de 150 distúrbios de sono. Eita, mas é muito, nossa senhora. Que acontecem frequentemente em homens, mulheres, né? Enfim. E sobre isso que a gente vai conversar hoje com a doutora Kizley, né? Sobre esse assunto, psicóloga, médica do sono. E mais uma vez, obrigada por você estar aqui e já abrindo a nossa linha interativa. Participa através do nosso WhatsApp, tá bom? É o arroba PGM, bom demais. E o nosso 3217-2900, que é o nosso WhatsApp. E o nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. Bom, doutora Kizley, sono é algo que eu acho que afeta 99,9% da sociedade hoje em dia. Por que que isso tá acontecendo? Bom dia a todos mais uma vez. E hoje a gente está trabalhando a semana do sono. E a semana do sono vem com um tema, oportunidade de sono para a saúde global. Então, Stefânia, eu abro o nosso momento aqui dizendo a você que quem dorme tem qualidade de vida. Quem não dorme não consegue executar as suas funções diárias. E como bem colocado na sua fala, nós temos inúmeros distúrbios do sono. E eles afetam diretamente a nossa saúde. Então, assim, o que tá acontecendo? Será que eu acordo bem? As pessoas vão para o trabalho sonolentas, se sustentam com o café para se manter acordado. E aí aquele ciclo vai aumentando. Quando chega a noite, não consegue desligar. Por quê? Porque tem um mal chamado privação de sono. As pessoas hoje estão privadas de sono. Elas não conseguem desligar. E ultimamente a gente precisa ensinar as pessoas a conseguir entender que aquele é um sinal de sono chegando. A pessoa boceja e vai arrumar o armário. A pessoa boceja, tá sentindo já a vontade de se acalmar. Descansar, né, doutora? Não, eu vou pegar o carro, vou lá na farmácia. E aí ela vai protelando aquela janela de sono, a fase de sono dela. São os sinais que o corpo vai dando? Que a gente pode chamar assim? São os sinais, né? São os sinais que o corpo vai dando que já tá bom. Tá na hora de dormir, tá? E aí as pessoas vão, estendem essa fase de sono. Vão dormir muito mais tarde, precisam acordar cedo para as atribuições e não acordam bem. E não acordam bem. Fadigadas. E isso dia após dia. Dia após dia. E não se repara sono. Aí os jovens dizem, ah, ontem eu saí e cheguei três da manhã. Vou dormir até tarde. Vou dormir até meio dia. Não se repara sono assim. Reparar sono, você precisa dormir e acordar no mesmo horário durante no mínimo sete dias. Senão você não consegue reparar. Então, uma das regras mais básicas para que você tenha uma boa qualidade de sono é manter regularidade no horário de dormir e acordar. Eu tenho que acordar às sete da manhã todo dia. Porque eu entro no meu trabalho às oito. Eu tenho que acordar às seis da manhã. Então, assim, vamos entender qual é a janela. A gente tem pergunta já da Carolina que ela está dizendo que acorda cansada todos os dias e ela quer saber por quê. Aí, Carolina, você tem que entender assim, eu só acordo cansada, eu passo o dia me arrastando. Com o passar do tempo, do tempo que eu acordei, eu já estou, de certa forma, mais disposta. Então, acordar cansada não é um bom sinal. Sinal de que o seu sono não está reparado ou você não está dormindo a quantidade de horas suficientes para te deixar bem durante o dia. Bom, a gente tem uma cartela aí falando sobre quais as fases do sono. Teve um tempo que eu estava, assim, realmente num momento muito doido, complicado, falando assim, bem popular. E eu estava tomando remédio para acordar, para dormir, para acordar e para permanecer acordada. E aí, eu fiz um exame para realmente ver as fases do meu sono, né? E aí, eu pensei, gente, tem isso? Tem, né? É impressionante. É, assim, você sente que o seu sono está ruim, você pode procurar o médico do sono. Ele vai entender a sua demanda e, se for o caso, passar um exame chamado polisonografia. Na polisonografia, a gente consegue avaliar uma noite sua de sono e entender o que está acontecendo com você. Está existindo mais fragmentação, está existindo uma dificuldade de iniciar o sono. Então, tem toda uma condição que a gente precisa ajustar. E aí, você vê que esse quadro aí que foi colocado, né? Onde tem as fases do sono. O estágio 1, vamos pensar que o estágio 1 é aquele que você dorme, está ali deitado, mas você sabe que alguém abriu a porta, mexeu na gaveta, sabe, Stefania? É a fase do descanso inicial. A fase bem leve, bem leve, né? O estágio 2 é um momento em que você já tem a reparação. Você não consegue mais sentir o seu braço. Você não consegue mais sentir a sua perna, porque você tem um relaxamento muscular. Vamos pensar assim. No estágio 3, um estágio bem pesado. Se você imaginar, assim, chega alguém para você... Você viu o truvão ontem à noite? A chuva, tu viu que choveu. Ai, choveu? Eu nem vi, estava em N3, hein? Bem pesado esse sono. E, enfim, o estágio 4, que na verdade é o REM e é o sono que repara, é onde a gente consegue reconstituir o que se perdeu do dia. Gente, é no sono que o corpo mais trabalha. Por isso é que a gente precisa dormir para fazer a reparação e a limpeza das toxinas. Estava tentando entrar aqui no Instagram do programa, saiu? Vixe, Maria, hackearam aqui as corras aqui. Eu, hein? Saiu do teu também? Ficou só no trabalho. Eu, hein? Que estranho, olha só. Pois, enfim, entraram aqui, eu não consegui acessar o Instagram. Eita, hackearam o Instagram do programa. Estou passada agora. Pois é. Doutora, mas já pegando esse gancho da questão de distúrbios do sono, quais são os distúrbios do sono mais comuns? Quais são eles? Como a gente pode estar pontuando? Bom, muito boa a sua pergunta. A gente precisa falar que a insônia hoje acomete 45% da população, né? Então, assim, o que é a insônia? Ah, é uma noite que eu não dormi? Não. Não é isso. A insônia, ela, você, para você conseguir um diagnóstico de insônia, você precisa manter uma condição ruim de sono 3 dias na semana por 3 meses consecutivos. Ela pode ser encontrada ou classificada no começo da noite, quando eu não consigo iniciar o sono. Ela pode ser classificada como uma insônia de manutenção, isto é, eu acordo muito, você abriu o programa, a Estefânia falando, ai, porque será que eu tomo tanta água à noite? Não é legal. Não é legal, né? Não é legal. Acordar para tomar água? De jeito nenhum. Mostra o quanto o seu sono está fragmentado, né? Então, assim, não é para você acordar para tomar água à noite. Você toma água, inclusive, uma hora antes de dormir, para evitar ir ao banheiro. Acordar para ir ao banheiro. Quanto menos você acordar, melhor. Na verdade, com aquele ciclo que a gente mostrou aí, nós passamos entre 4 e 6 vezes por noite. Nossa! É, mas nem sempre a gente percebe que a gente está mudando de ciclo e começando tudo de novo. Não é assim. Então, assim, quando se percebe demais, fragmenta o sono. Então, não está legal. É bom avaliar isso. Então, pessoal, a insônia hoje acomete muitas pessoas e eu digo a vocês que é um dos distúrbios que mais a gente trata, tá certo? Com terapia cognitivo-comportamental para insônia. É uma terapia própria para isso. Caramba! Então, assim, eu posso ir no psicólogo tratar minha insônia? Existe uma terapia própria para o tratamento da insônia, que é a terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Porque tem vários motivos para você ter a insônia, né? Isso. E nós vamos avaliar se a sua insônia, ela é quem inicia e pode te levar a um transtorno psíquico ou ela vem de um transtorno psíquico como sintoma. São vias de mão dupla. Pode ser a ansiedade que te causou a insônia, pode ser a insônia que te causou a ansiedade. Então, aí é onde a gente vai começar a avaliar isso. Gente, que impressionante, né? Tá todo mundo aqui vidrado, porque eu tenho certeza que todo mundo, até você, meu telespectador que tá aí me acompanhando, passa por esse problema. E aqui tem pergunta de telespectador e quero pegar a deixa aí dos telespectadores que estão mandando mensagem aqui. Aí consegui entrar no meu Instagram, agora no meu pessoal, porque o meu também tinha sido saído. Eu quero mandar um abraço para a Graça, para a Dona Graça e para o seu Reginaldo. Ontem me pararam em um shopping, dizendo que adoram o programa, adoram os temas, os médicos, os profissionais que a gente traz aqui no programa. Dona Graça, seu Reginaldo, um beijo. Fiquei muito feliz com o feedback positivo que vocês me deram. Aqui tem uma pergunta, Kisley, que eu acho que essa também se identifica muito comigo. Tirar um cochilo no meio do dia ajuda ou atrapalha? Então, a gente tem que analisar se o sono da noite, esse cochilo, ele tá empurrando a fase. Se ele empurra a fase, ele atrapalha. Se eu tiro esse cochilo porque eu acordo muito cedo e o restante do dia eu fico bem, 30 minutos, não vai fazer mal. Não pode, é mais de uma hora. Passar duas horas dormindo. Duas horas dormindo, aí vai atrapalhar o seu sono da noite. Então, assim, pessoal, o sono é tudo avaliado. A gente precisa estudar qual a dificuldade que você vai ter. O que eu passo pra Maria não é o mesmo que eu passo pra Tereza. Então, é personalizado. Personalizado. É, porque os hábitos de Maria e de Tereza são diferentes. E muito hoje da má qualidade de sono, Estefânia, vem dos maus hábitos das pessoas. Olha só, gente. Infelizmente, né, doutora? E a gente deixando um pouco a qualidade da vida, né, da nossa vida pra depois e consequência a má qualidade de sono e aí acarretando outros tipos de doenças que às vezes a gente fica se perguntando, mas por que que eu tô passando? Mas por que? Exatamente. E aí, sono de má qualidade vai te dar doenças cardiovasculares, vai te trazer uma situação de problemas endocrinológicos. Olha só. Vai te trazer hipertensão, vai te trazer dificuldade de perder peso. Às vezes as pessoas dizem, eu faço academia, eu faço dieta e não consigo perder peso. Você dorme? Você dorme? Você dorme? Não, não dormo. Olha só, olha aqui um acidente ficando aqui. Dorme bem? Não, tá vendo? Não dorme bem. Uma querida que tá aqui no estúdio junto com a gente. Transtorno comportamental do sono, o que que é isso, Kisly? Então, nós temos vários transtornos comportamentais, inclusive de sono REM. Por exemplo, a gente pode falar do sonambulismo, que é algo que é muito comum, que muitas pessoas conhecem. Mas tem pessoas que acordam à noite, comem e não sabem o que comer. Meu Deus, e caramba, sério? Tem pessoas que tiram as coisas do lugar. E não sabem? Não sabem o que tiraram. Tem pessoas que, a gente tem inúmeros transtornos comportamentais de sono REM, inclusive associados à sexualidade, né? Que o sexônia é um grande problema, que vem de uma má qualidade de sono. E que a maioria desses transtornos são tratados também com medicação. Então, a gente precisa associar psicoterapia com medicação pra tratar essa pessoa que apresenta um distúrbio comportamental do sono REM. Do sono REM, né? Gente, olha a importância de dormir, tanto que foi criado a semana do sono, pra você ver como afeta uma sociedade. Não vou dizer como afeta uma pessoa, um homem ou uma mulher. É uma sociedade, né? Uma sociedade. Porque a gente tem reflexos ruins perante isso, né? Isso. Dia 15 é o dia mundial do sono. E aí, nós estamos todos reunidos em... No Brasil, 30 cidades estão participando da semana do sono. Teresina não poderia ficar fora dessa. Que bacana. É, então nós estamos levando a melhor informação e a mais atualizada sobre como você não mais deixar o seu sono pra segundo plano. Porque todo mundo hoje, Stefânia, tira do sono pra estudar. É. Tira do sono pra trabalhar. Tira do sono pra ir com os amigos pra uma festa. Não, que isso lei acha, tipo assim, não diz, ah, não vou dormir não que eu tô perdendo tempo. Tira do tempo, isso, isso é uma frase que eu pego a pessoa e dou uma sacudida. Não fala mais isso na tua vida. Não fala. É através desse bom descanso que tu vai fazer tudo o que tu quiser. Tudo o que tu quiser. E não se culpar por isso, né? Por favor. Por isso que é importante a terapia comportamental. Isso, gente, a gente precisa entender que o tempo é nosso e que a gente compra esse tempo e a gente tem que comprar usando de coisas que favoreçam a nossa vida e não que desfavoreçam. Nossa, gente, que puxão de orelha, né? Assim, bem leve que a gente tá levando hoje de manhã. Eu tenho certeza que você aí de casa também tá tendo esse mesmo sentimento, né? A gente tem um VT aí, a Kiz, ele vai comentar com a gente sobre os cochilos, né? Que eu tenho certeza também que muitas pessoas... Ai, só um cochilinho, você é só um cochilinho. Ai, mas olha, pra falar a verdade, quando eu tiro um cochilinho, quando eu consigo tirar um cochilinho, eu consigo recarregar e começar melhor. Quando eu não consigo tirar um cochilinho, parece que a minha bateria descarrega mais rápido. Mas isso faria muito de pessoa pra pessoa, né? Pra você tá legal. Você se sente bem, no final do dia você tá... Eu tô bem. Aí tem gente que já não, né? Tem gente que empurra a janela do sono e diz que tá com insônia pra mim. Poxa, Kiz, eu tô com insônia, só consigo dormir meia-noite. Aí eu vou dizer, fala do dia pra mim. Aí a pessoa vai e coloca o dia pra mim. Tirei um cochilo de duas horas, aí eu tô... Entendi. Um cochilo de duas horas. Mas vamos ver, gente, essa nota que a gente tem aí é uma nota coberta. Vamos lá, sobre os cochilos. Em muitas culturas, a soneca no período da tarde é um ritual diário. Os espanhóis são conhecidos pela siesta, todos os dias. E alguns profissionais japoneses se permitem dormir um pouco no horário de almoço. A chamada irune, a soneca da tarde. Mas será que o cochilo faz você se sentir renovado e energizado? Ou você acaba se sentindo mais cansado do que antes de dormir? Pesquisas demonstram que sonecas regulares fazem bem para a saúde do cérebro ao longo prazo. Cochilos habituais podem ajudar a manter o cérebro maior por mais tempo. Eles também promovem a saúde geral do cérebro, segundo um estudo realizado em 2023 por pesquisadores da University College de Londres e da Universidade da República, no Uruguai. Os cientistas analisaram fragmentos de DNA identificados anteriormente e associados a pessoas que costumam tirar cochilos com frequência. O cérebro das pessoas que tiram cochilos várias vezes por semana era mais de 15 centímetros cúbicos maior do que das pessoas que nunca faziam sonecas diárias. Também se demonstrou que as sonecas são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo dos bebês. Estudos concluíram que eles são incapazes de se lembrar de novas tarefas se não tirarem uma longa soneca logo em seguida. Mas os benefícios do cochilo para os adultos são menos compreendidos. Os participantes do estudo tinham idades que variavam entre 40 e 69 anos e observou-se que sonecas regulares a longo prazo trouxe benefícios para pessoas que começam a apresentar doenças e condições como diabetes e pressão alta. Existem também benefícios à saúde de curto prazo relacionados à soneca. Pequenos cochilos que duram de 5 a 15 minutos podem melhorar imediatamente o nosso desempenho mental. E esse estímulo pode durar até 3 horas depois que acordamos. Tá vendo aí, né, minha gente? Eu acho que, como a Kisley falou, o sono é essencial e indispensável para todas as idades. Isso! Como anota o ponto ouro. Olha, você vê aí que crianças, elas realmente vão precisar de mais horas de sono. E idosos, menos. Porque eles dormem menos com o passar do tempo, né, da idade, vai reduzindo essa quantidade de horas de sono, tá certo? Então, assim, sobre o cochilo que é bem pontuado aí na matéria, tem pessoas que evoluem bem o dia tirando esse cochilinho, essa siestra. Mas, ó, gente, não deixa passar de 30 minutos, que já é, de certa forma, um momento relaxante. Tem até uma técnica que fala, que chama COFNAP, que você, depois do almoço, toma um café. Aí relaxa esses 30 minutos. Quando você acorda, a cognição tá massa. Dizem que funciona. Eu já testei. Eu fiquei bem esperta com isso, né? Então, o pessoal que estuda à tarde, depois do almoço, que depois do almoço dá uma baixa mesmo. Isso é uma questão mesmo orgânica. Fisiológica, orgânica, né, doutor? Não tem como, não sei, sabe, Stefânia? E aí você toma um cafezinho, aí melhora. Agora, não deixa de fazer isso até 3 da tarde. No máximo, se você dorme 10 da noite. Porque são 7 horas que a cafeína roda no seu corpo. Olha só. Aí tem gente que fala assim pra mim. E vou me segurar no café. Fisley, é... Café, eu tomo café à noite e não tenho problema nenhum. Desse jeito, falo. Aí eu disse, ó, vamos lá. Pode não ter problema nenhum, porque sua sensibilidade não é tão alta à cafeína, tá? Mas fragmenta, assim, o sono. E pra uma boa higiene do sono, eu peço a você, reduza o café próximo ao horário de dormir. Tá aí, uma boa dica pra mim também, porque eu adoro tomar café com pão. A noite, descafeinado. Descafeinado, tá bom? Melhor. Melhor, né? Bom, como a gente faz, doutora Kisley, pra gente voltar a ter um sono regulado? Tá desregulado? Como faz pra gente realmente fazer essa higiene do sono? Voltar a ter um sono regular? Então, gente, vamos lá pra algumas dicas de higiene do sono. Anota aí. A primeira delas, manter um horário regular de dormir e acordar. O seu quarto, ele precisa estar limpo, organizado, escuro, tá certo? Hoje, as pessoas usam a cama pra tudo, Stefânia. Comer, trabalhar, assistir TV, olhar o celular. Não. Cama, olhou, deu sono. É isso. Dormir. Só vá pra cama quando você estiver com sono. O ser humano é o único animal que vai pra cama esperar sem sono, vai dormir sem sono e acorda sonolento. É o único. Meu Deus, é o único. Então, por favor, vá pra cama só quando estiver com sono. E outra coisa, é medicamento pessoal só com orientação médica. Ah, eu não dormi ontem, vou pegar aqui o remedinho de dormir da minha tia, da minha vizinha. Por favor, não façam isso. Exercícios físicos com regularidade. E próximo horário de dormir, reduz a luz. Não vá dormir com a barriga muito cheia, o estômago muito cheio. E também não vá dormir com fome, tá certo? Uma comida mais concentrada até sete horas da noite, se você dorme às dez, umas três horinhas. E quando o próximo horário de dormir, então, um chá. Para ajudar o relaxamento, baixar a temperatura do corpo e induzir o seu sono. Gente, que dicas maravilhosas que já partiu ou começa hoje. Tem uma pergunta aqui que eu achei sensacional. A Francisca tá dizendo que só dorme com a televisão ligada e que já é uma mania. Gente, eu também só dormia com a televisão ligada. Depois que eu comecei a fazer, que você disse que tinha que ligar, é que eu comecei. Mas isso também era uma mania minha. O que fazer, doutora? Tipo, ela só dorme, deita, mas liga a TV pra poder dormir. Nina, né? A sua TV deve ser isso. Mas deixa eu te dizer, às vezes a gente pensa que isso ajuda nessa indução de sono. Eu orientaria você a ter uma cadeirinha lá no seu quarto, assistir sua TV e no momento em que você sentir esse sono, você ir pra sua cama local que você vai dormir. Não é pra você tirar sua TV do quarto. Enfim, a gente tem esse hábito de ter. É, de ter a TV no quarto. Mas assim, para um bom sono, se ela tiver problemas de sono, uma das orientações que eu daria era ela não assistir TV na cama esperando o sono chegar e a TV zona lá ligada. Por quê? Por conta do ruído, da luz. A gente capta a luz pela retina e aí aumenta o cortisol no organismo, que é o hormônio do estresse e diminui melatonina, que é o hormônio do sono. Então é isso que acontece e fragmenta seu sono, com certeza. Tá vendo? E eu sei. Gente, essa mania aí, eu acho que milhares e milhares de pessoas também têm essa mania. É boba não, mas acaba que acostuma mesmo, né? Bom, a gente tem mais um vídeo pra compartilhar aí, gente. Já pode colocar que a doutora Kiz, ele vai comentar por cima dele, tá? Desse vídeo e explicar pra você que está nos acompanhando hoje. Olha só, é um vídeo explicando como funciona, né, doutora? Ah, sim. Olha aí a molécula da cafeína e da adenosina. A adenosina é uma substância que tem no corpo da gente que quanto ela tiver mais... Quanto mais concentração ela tiver durante o dia no nosso corpo, melhor a captação. Olha aí o receptor. O receptor pegando a adenosina, ele vai trazer um sono de qualidade pra gente. Mas aí a gente toma muito café e o receptor, como as moléculas são muito parecidas, pega aí a molécula de cafeína, ó. A adenosina chega, bate lá e não entra. E aí você fica muito acordado, porque ela pegou, o receptor captou, foi a molécula de cafeína em vez da adenosina, que são muito parecidas. Então é isso que acontece quando você toma muito café, viu, Stefânia? Olha só, gente. Você, em vez de ajudar o seu organismo a captar a adenosina, que vai impulsionar o seu sono, você, ele capta a cafeína e a gente deixa com essa janela aí muito esticada e menor quantidade de horas de sono, certamente é um dia arrastado. Vou mandar um abraço pra doutora Adriana Carvalho, que também faz parte aqui do nosso programa. A Camela disse que tá lá na clínica, Francisco Vilar, mandou foto, todas as TVs ligadas no nosso Bom Demais. Então um beijo pros nossos telespectadores, doutora Kizli, que estão acompanhando a gente lá na clínica. Francisco Vilar fez até uma propaganda, viu? Bom, Kizli, pra gente finalizar, claro, e agradecer mais uma vez você aqui no nosso programa, trazendo esse tema importantíssimo, né, que é a qualidade do sono, independente da idade, né, porque a gente percebe que crianças e adolescentes hoje em dia, por conta do celular, né, acabam deixando pra dormir mais tarde, cada vez mais tarde. Então, crianças adoecidas, adultos adoecidos. É, tela já é comprovado cientificamente que faz mal para as crianças, principalmente nesse horário noturno. Então, assim, é mais uma orientação que eu deixo aqui. Controle esse tempo de tela do seu filho. À noite não é interessante que esse tempo que você dê de tela pra ele seja ofertado à noite. oferte o livro, oferte a conversa, oferte a sua companhia, oferte uma música. São atividades mais repousantes e que vai fazer com que aquela criança relaxe melhor e tenha um sono de qualidade. Bom, gente, doutora Kizli, sou fã, nem precisa eu falar muito, acho que todo mundo que me conhece sabe. É a doutora Kizli, ué, eu sou fã mesmo de verdade, assumida de carteirinha. Psicóloga, médica do sono. E a gente tá aqui hoje falando e trazendo pra vocês a importância de dormir bem e ter uma melhor qualidade de vida na Semana do Sono de 2024. Não é porque é só essa semana que a gente tá aqui falando, mas é que você tem que estar praticando todos os dias, sempre, constantemente, né, doutora Kizli? Exatamente, nós estamos nessa semana aí chegando no maior número de pessoas com a informação sobre sono, estaremos com palestras em órgãos públicos e privados e agradecer ao espaço aqui da Estefânia, nesse momento tão importante da gente chegar até você com essas orientações sobre sono e qualidade de vida. Pra pessoa ter mais informações, doutora, como saber onde procurar... Ah, tá o Instagram da doutora Kizli aí, tá, gente? Tem o meu Instagram e tem o absono, arroba, ab, a, b, sono. A, b, sono. Que é a Associação Brasileira de Sono, onde tá tendo todas as programações, lives maravilhosas. Aham. E informações pra você diariamente, inclusive a programação da Semana do Sono em todo o Brasil. Olha que bacana, gente, então se você tem dificuldade e já quiser começar aí... Marina, quiser começar a mudar de vida e ter uma melhor qualidade de sono, já entra no Instagram, já começa a ter uma vida melhor, mais tranquila, mais feliz, né? A gente vive mais feliz, né, doutora Kizli? Isso aí, então assim, quem dorme bem, vive bem, né? Vive bem.